Boa noite, tem frio intenso se aproximando do sul do estado essa semana e nessa edição do RJ2, vamos mostrar que as prefeituras estão ampliando o atendimento à população em situação de rua. Um serviço importante para garantir o bem-estar dessas pessoas. Nós vamos trazer as informações das seis maiores cidades da nossa região. A passagem de ônibus em Angra dos Reis está mais cara. A cidade conta com três tipos de tarifas e uma delas o reajuste foi de 80 centavos. A violência contra a mulher também é destaque nessa edição. Vamos mostrar que o Centro Especializado de Três Rios atendeu mais de 700 mulheres que foram vítimas de violência doméstica nos últimos oito meses. Eu queria que cada mulher que está passando por esse momento que eu passei, quisesse ter o mesmo momento que eu estou tendo agora. Não cala. Não cala. E você também vai ver todas as emoções que rolaram nos jogos do fim de semana da Copa Rio Sul de Futsal. Fica com a gente, o RJ 2 está começando. A violência contra a mulher, mais uma vez, está entre os destaques do RJ. As denúncias cresceram nos últimos dois anos, principalmente durante o período de isolamento social. Dados do Instituto Estadual de Segurança Pública aumentam que, em quase 60% dos casos, as mulheres foram vítimas de algum tipo de violência dentro da própria casa. Uma violência que aumentou 80% nos últimos dois anos. Exatamente. E esse número acende o alerta sobre a importância da prevenção e, claro, da informação. O feminicídio é um crime que pode ser evitado quando as mulheres recebem ajuda e são amparadas. O Centro Especializado de Violência Doméstica é um exemplo de como isso pode ser feito na prática. São 10 unidades em todo o Estado que oferecem suporte psicológico, social e jurídico às mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Só na unidade de Três Rios, mais de 700 mulheres foram atendidas nos últimos oito meses. Quem vê a Miri assim, sorridente, cheia de energia, não imagina todo o sofrimento que passou. Eu achava que eu estava errada, porque sempre acontecia dentro do carro. Porque no carro meus filhos mais velhos não iam ver. Mas o pequenininho presidenciava e foi ele que me ajudou a vir até aqui.